Aqui é pra desmontar O comutador da ignição desse carro, dessa paratia que tá com problema Tive que totalmente desmontar tudo Olha gente Olha a bagaceira que ficou aqui, ó De chave, de peça Pra poder chegar nessa peça desse carro que tá com problema Numa paratia, ó É o comutador É o trampo de dia de sábado Olha só como foi que ficou o interior do carro Tudo desmontado Beleza? Valeu Abraço, abraço Cláudio Motos, Carnaíba